Fala galera, aqui é o BotoCaraBotoProEco, mais um vídeo de Last Day, estamos aqui galera no Porto para falar sobre um assunto muito bacana, então se você for novo se inscreva, se gostar de Last Day, dê seu like, lembrando que a gente tem 4 vídeos todos os dias, 11 da manhã, 2 da tarde, 5 da tarde e 8 da noite, sem falta, conto com vocês aí porque o YouTube não notifica. E galera, a Kefi, criadora do Last Day, postou ontem no Facebook oficial de Last Day, era para não ter trago antes, mas acabou que não deu, mas antes tarde do que nunca essa informação, que esse mês teremos 2 atualizações, ela tinha falado que a gente ia ter 1 atualização esse mês, só que ela falou que a gente vai ter 2 atualizações, sensacional, isso deixa a gente muito animado. Ela não deu detalhes do que vai ser essa atualização, só falou que vai ser no mapa single player, porque a gente acabou de ter atualização lá na cratera, que nem muito nem todo mundo gosta, eu mesmo quase não joguei lá, quem tem que jogar mais um pouco lá essas novidades ainda. E galera, o que acontece aqui? Ela falou que a gente vai ter 1 atualização de temporada e 1 atualização de conteúdo permanente. Não sei como que vai ser, porque ela sempre lançou essas atualizações junto galera, atualização de temporada e o conteúdo novo. Agora ela falou que vai ser 2 atualizações e já tem algum tempo que ela não lançou temporada, a última foi no final de dezembro, que foi justamente até a do Porto. O Porto chegou com uma atualização permanente e junto com uma temporada e ela falou que vai ter 2, então provavelmente deve ser uma temporada temática, alguma coisa ali. E o que é temporada? É aquele que você faz missão, tem uma parte de temporada e ela fica no jogo, depois ali de umas 3 semanas, 1 mês, ela some do jogo. E o conteúdo permanente que a gente vai ter. Qual o conteúdo permanente que a gente pode pensar que tem galera aqui para incluir? É a parte do Porto, porque aqui no Porto lançou, para quem não sabe tem vídeos aí no canal, a gente pode montar o barco e ir lá para cima. E tem essa parte daqui galera, a parte que a gente não consegue entrar, isso mesmo, a gente não consegue entrar aqui no laboratório. A gente até limpou aqui a entrada do laboratório, esse cara fica aqui e nada. E a gente já teve que ter alguns vazamentos de imagem sobre um possível laboratório, um possível laboratório desmoronando, coisas do tipo. Já trouxe a imagem aí no canal, então acreditamos que a atualização permanente, a atualização que vai ficar, seja alguma coisa aqui. A gente tem essa entrada do laboratório, a gente tem esse barco aqui que não serve para nada. A gente bate aqui, mas não acontece nada, mas acho que esse barco aqui não vai mudar nada não. Acho que vai ficar tranquilo. A gente tem a parte de cá também, que é do submarino. Tem esse painel aqui que não faz nada, temos esse negócio aqui que foi mexido, tem o submarino aqui que a gente não sabe o que vai acontecer. E temos a parte das entregas lá também, que é as entregas que vai ser liberadas quando liberar o laboratório. Deixa eu até ver aqui, como que eu estou, nem sei como que eu estou de entrega. Apesar que depois do último vídeo, acho que eu não fiz entrega não, não lembro. Temos aqui, estou com 50% do level 30, então temos aqui o acesso ao laboratório e a terceira bloqueada. Então acredito aí que vai vir o laboratório e vai liberar um novo tipo de entrega. Será que a entrega tem a ver com aquele submarino? Será que o submarino quer fazer a entrega? Não sabemos ainda, porque não foi divulgado. Galera, a gente nem tem certeza se é o laboratório. Tanto eu quanto outras pessoas estão achando que é isso, mas ela não divulgou nada. Pode não ser, só que não faz sentido ela trazer esse porto, que foi uma atualização sensacional com o barco. E faltou a parte de cá do laboratório e eles trazem um conteúdo permanente que não seja nessa área. Seria meio estranho, então acreditamos. Todos os indícios apontam para essa área aqui. Quinta-feira é o dia que ela posta novidades, o que está em desenvolvimento. Acredito que ela vai postar alguma imagem relacionada ao conteúdo permanente do laboratório ou o conteúdo de temporada, né? Ela falou lá sobre primavera. No textinho que ela falou ali, ela falou sobre primavera, sei lá o quê, tudo mais, né? Então, possivelmente, ela vai mostrar alguma dessas duas atualizações aí. Não tem data, né? Pelo fato de ser este mês, eu acredito que ela deve dar um espaço de umas duas semanas para cada. E a gente acabou de ter uma atualização semana passada. Então, acredito que deve vir uma no meado desse mês e uma para o final do mês, tá? Estou chutando, né? Ela não falou nada. Galera, já que nós estamos aqui, vamos fazer mais entregas? Deixa eu ver aqui, ó. Tem as caixas marrom. Nossa, não tem de caixa preta, hein? Deixa eu ver as caixas. Eu já deixei as caixas prontas aqui, ó. Já deixei as caixinhas prontas. Um, dois, três, quatro. Acho que tem uma dessa ou duas dessas. Agora eu não lembro, hein? É duas dessas, hein? Só que eu não vou ter as caixas todas aqui. Vamos iniciar aqui sem seguro mesmo, tá? Vamos ir aqui, ó. Vamos ver o que vai dar. Peraí, nós vamos subir, leve. Vamos subir, leve. Vamos subir, leve. Dessa entrega, ó. Não, 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 não coloquei seguro, então não. Né? Ó, tem mais uma caixinha. Vamos fazer a caixinha azul aqui, ó. Vai ser só quatro também, né? Essa aqui não tem, né? Beleza. Vamos pôr essa daqui, ó. Isso aí, ó. Só tenho três. Só tenho três. Então, vamos entregar as três, que eu não vou fazer agora, não. Depois aqui, com o tempo, paciência, eu faço essas caixinhas tudo que tá faltando aqui. Eu tenho algumas, alguns itens de fazer caixa lá na base também, que eu tenho que trazer pra cá, né? A outra é você, né? É, eu já peguei você aqui, ó. Vamos iniciar essa com seguro? Vamos lá, ó. Iniciar. Vamos ver se vai subir pontuação aqui, ó. Ganhei uma lata de cerveja, né? Ganhei três cordas. Três cordas e nada de subir pontuação. Que sacanagem, galera. Que sacanagem. Agora a caixa é preta, né? Não vou ter pra todos ali, não. Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tem oito, galera. Oito caixas, né? Vamos pôr três pra cada aqui, ó. Três. Vou iniciar com seguro, tá? Vamos lá. Vamos ver se a pontuação vai subir. Enche, enche, enche aí. Vamos lá, vamos lá. Aqui, ó. Beleza. Seguinte. E, galera, o que que... Ó, eu coloquei no primeiro, né? E o que acontece aqui, tá? Vou falar outra coisa que... Será que vai vir? Né? Não sei. Deixa eu só acabar essa entrega aqui, ó. Que eu vou falar com vocês. Iniciar a entrega aí. Vamos lá. Seguinte, rapaz. Uma galata de cerveja. Né? Vamos aqui, ó. Ó, três peles de raposa. E nada de subir ponto, hein? Nada de subir ponto pra nós. Que triste, que triste. Vamos entregar essa aqui, ó. Essa aqui só tem duas. Eu vou ser inseguro mesmo. Eu vou ser inseguro mesmo, porque sacanagem. Vamos aqui embaixo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Enche, 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 enche. Beleza. Vamos ver aqui quanto que ficou. Ô, nossa, camarada. Ficou aí 93, hein? Quase aí pro próximo. Aquele foi os prêmios. Galera, uma outra coisa que pode chegar, tá? Que eu acredito que não vai ser agora, mas pode ser que venha. Na verdade, né? Eu tenho certeza que não vai vir. Mas a gente nunca sabe se pode vir ou não, tá? É a parte ali do helicóptero, né? Muita gente falando, se perguntando se vai ser essa próxima atualização. Né? Essa parte aqui. Galera, eu acredito que não. Por quê? Porque aqui requer transporte, requer helicóptero. Eles acabaram de lançar o barco. Muita gente não montou o barco ainda. Então, acredito que não vai lançar essa plataforma ainda, tá? Acho que isso aqui vai se lançar pro meio do ano ou pro final do ano, tá? Não vai ser por agora. Deixa nos comentários o que você acha. Se gostou, galera, lembrando que primeiro link na descrição tem vídeo lá no meu segundo canal, onde eu ensino e dou dicas de como ter uma renda extra ou como viver da internet. Dá uma olhada lá. Caso você queira fazer uma comprinha no jogo e tá sem dinheiro, eu dou dicas lá. Muito obrigado. Eu sou o Balto e vejo no próximo vídeo.